Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui pela sua TV Rio, hoje repercutindo as finais do campeonato piraporense de futsal que aconteceu ontem lá no ginásio poliesportivo. E agora sem perda de tempo já vamos para as imagens do futsal feminino, ontem o jogo entre a equipe de Pirapora, né? E aí tem essa imagem aí, eu quero mandar um grande abraço para a Ilana, a Ilana é nossa telespectadora, não perde um programa Show do Esporte, falou muito bem do programa ontem. Ilana, beijão no seu coração, obrigado, viu Neném? Olha, começou, começou, olha que defesa, olha, aqui você falou, você tem uma goleira, olha que defesa foi essa, olha só que defesa, isso era um ângulo. O Itália é uma jogadora de nível nacional, isso só no cinema que a gente vê, né? Nossa, e a imagem que o Delcimar também pegou, é brincadeira, que defesaça. Parabéns, Delcimar, você realmente pegou uma imagem linda. Nossa senhora, aí a Nívia que também chuta que nem um cavalo, viu? Abre de uma areia, que perna esquerda é aquela, rapaz? É, uma patada atômica. Aí o gol da Érica, né? Olha que boboio tocado, olha. Ó, bem trabalhado, aí Zé Hilton vai à loucura, ele mais de um cinco. Ô Rogério, não é à toa que esse time é o quarto melhor equipe do estado de Minas Gerais, né? Eu quero aproveitar, parabéns a Zé Hilton, Gilcim, pelos esforços desses rapazes. Que tá aí com essa equipe aí, o Fogo Futsal, nós conseguimos também, senhor Léo, resgatar. Com a ajuda do senhor também, conseguimos botar essas meninas em quadro. Tá aí hoje, é quarto lugar de Minas Gerais, é um time indiscutível. De jogo de futebol redondinho, né, Léo? E vai subir, porque o time tá subindo de produção, tá melhorando o entrosamento. Olha pra você ver o toque de bola, capacidade de finalização. Essa Daiane, não, essa Daiane, essa joga muito avó. O time tá treinado. Você vê que ali tem o toque realmente de um time que treina, né? É com aleatório, não. É com trabalhado. Ele tá bem posicionado, que não é por acaso, não, né? É verdade. Aí 3x0, gente, com 10 minutos de jogo, tá treinado. Essa menina também joga muito. Foi o melhor jogador em campo ontem. E meu amigo Gerson, abração. Aliás, não existe final, Rogério, em Pirapora de futebol sem Gerson, calçados presentes pra poder escolher o melhor jogador em campo, né? É uma tradição de Pirapora. É a marca, né? É uma marca, é uma coisa bonita, bacana. Um abraço, Gerson. Eu quero agradecer ontem, ele nos parabenizou muito pelo torneio, pela competição nesse campeonato. Ele falou com a gente lá. Vocês estão de parabéns. Muito tempo que eu não vi esse pôr esportivo tão cheio como eu estou vendo hoje. É isso que coroa, né, que gratifica a gente, Rogério. Essas pessoas, realmente, reconheceram o trabalho que está sendo feito. E essa rivalidade, Léo? O que foi a rivalidade entre Pirapora e Vaz da Palma? Essa rivalidade é uma rivalidade que já vem acontecendo aí nos gym, vem acontecendo aí nos últimos campeonatos dos jogos, porque são os dois times femininos que mais se destacam. Então, tem momento que Vaz da Palma vence Pirapora, mas o time de Pirapora vem se firmando e vem levando a melhor. Eu acho que nos jogos mais decisivos, quem tem vencido é o time de Pirapora. E isso acaba dando essa competição, dando esse frisson que dá mesmo entre duas equipes boas. O time de Vaz da Palma é um time bom, mas o momento é favorável a Pirapora. E Nive anda jogando bola demais. Olha esse cruzamento que ela fez. Ela só tocou na bola para cruzar, quer dizer, ela só usou o corpo para poder fazer a passagem pela zagueira. Essa menina joga muito. Aí a Daiane, que é a número 20, esse menino é muito bom de bola. A Érica também. Um abraço para o Noraldino. O Noraldino estava lá na resenha junto com o Deirão. Olha que chutaça ali. O papai Noraldino estava lá, você lembrou bem, na arquibancada lá junto com o Deirão, lá torcendo para a filha Érica. Estava lá na resenha, ficamos lá na resenha. Essa rivalidade, Rogério, ela é muito natural e muito boa. Aí você vê que é o crescimento, vão crescendo a vontade que elas têm de ganhar uma da outra. E é uma rivalidade saudável, como dizem aqui. A gente ia no futebol aqui em Pirapora, Pirapora-Bortizeiro, Delcio Mato, todo mundo aí lembra como que era a rivalidade saudável de Pirapora-Bortizeiro. E hoje tem essa. Olha o ginásio, Rogério, lotado. O que não pode é perder a cabeça. O que não pode é perder a capacidade de respeitar o companheiro, o outro atleta. Tem que manter a tranquilidade. Já dizia o grande Dario, o jogo é jogado e o Dourado é pescado. Ele fala que não era o Lambarino, era o Dourado. Está aí, parabéns realmente a Zé Hilton, ao Gilson, ao Cleuto, enfim, essa rapaziada que é uma equipe. O Léo destacou bem uma coisa, que não é só dentro de quadra não, você tem que ter uma equipe de fora para dar essa estrutura. É verdade. E aí nós tivemos, então, 5x1, chocolate, um presente aí para o time de Vaz da Pau. O Léo foi assim, meio comedido, porque ele não disse que o time de Vaz da Pau virou freguês, não é? Não para não dizer que o time virou freguês, ele ficou assim, fala, não, as meninas jogaram bem, mas Pirapora ontem deu um chocolate. Agora, duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção e também chamar a atenção dos meus convidados aqui. Um time, quando eu sempre falo aqui, um bom time, ele sempre começa por uma boa goleira. Porque a gente percebeu esse time de futsal sem uma goleira, passou apertado com o próprio time de Vaz da Pau, né? Perdeu, né? Perdeu. Perdemos. É verdade. Perdeu o primeiro jogo. Não, e vou te falar, ontem, a Natália estava exuberante ontem. Ela tanto defendeu bem, como quando ela saiu do gol e foi a linha que ela fez passe, que ela fez finalizações do gol, ela teve uma atuação, assim, excelente ontem. Realmente faz uma diferença você ter um atleta da qualidade da Natália no gol. E ela tem muita liderança, né? E além disso, né, Jovem? Ela é uma líder, é nada. E isso faz a diferença. Mas é uma final, ela faz a diferença. Então, a gente quer parabenizar a Natália e agradecer. Saiu ontem de Montes Clássicos para vir jogar essa final. Legal, e parabéns. Eu quero mandar um abraço para a Vilminha e também para o meu amigo Del Sabadel, que estavam lá prestigiando a filhona lá nesse jogo de futsal. Parabéns aí pela Natália. Eu, sinceramente, há muito tempo não vi a Natália jogando e tive essa oportunidade de vê-la ontem. E ela foi realmente peça fundamental para a vitória de Pirapora contra o time de Vaz da Palma. 5x1 foi o placar final. Fazendo uma avaliação desse futsal, Léo, você falou aí que a gente vai crescer. Você acha que cresce com essas jogadoras ou incrementar aí uma ou outra para participar do jogo? Olha, cresce com essa equipe e cresce também com o pessoal que ontem ficou no banco. O banco também de Pirapora foi muito bom. Não teve condição de escalar todo mundo para jogar ontem, mas nós temos ali na rega 3 do futsal feminino, excelentes atletas que estão sendo preparados, que têm participado dos treinamentos, e que quando entrar o time não tem uma queda de produção. Eu vejo, assim, que o potencial para crescer do futsal feminino em Pirapora é muito grande. Talvez seja uma das áreas que, mais rapidamente, Jofre lembrou que nós estamos em quarto lugar no estado pelo gime, de nós estarmos aí disputando a final agora no próximo gime. Porque nós temos qualidade técnica, o time tem sido mantido, tem treinado, as outras competições têm participado, têm tido bom desempenho. E a gente vê que, individualmente, agora que Nívia passou por uma avaliação, ela estava com uma contusão no joelho e ficou preocupada se ia poder julgar ou não, ela fez uma ressonância, fez umas consultas especializadas, e o médico lá, o ortopedista, tranquilizou Nívia em relação a que ela pode julgar sim, fazer fisioterapia, ter alguns cuidados, perder um pouquinho de peso, né? Enfim, isso dá uma tranquilidade, porque nós temos uma qualidade individual muito grande. E estamos somando a qualidade individual agora ao trabalho coletivo. Porque você vê que vai de Natália, vai de Paquésia, vai para Eric, vai para Daiane, vai para Laiane, vai para Nívia. As meninas estão todas, assim, formando um conjunto muito bom. Então, um time que tem valor individual grande e que tem conjunto, é um time que chega na cabeça. Aí você destacou o banho que é questão do treinamento, né? Pronto, o Léo falou tudo. A gente que, nossa, já jogamos lá, sabe? Um time que tem banco, hoje, às vezes, é mais importante do que o time principal. Entra uma e sai outra, a qualidade não muda. Hoje você não pode ter time, você tem que ter um elenco, né? Lógico, e Zéio tem esse elenco, juntamente com o Gilcim. A qualidade das meninas é muito boa, tanto uma como a outra que estão jogando. Não faz muita diferença. Foi muito bem colocado por Léo a qualidade do nível técnico de todas essas atletas. Não é à toa que é o quarto melhor time do estado de Minas Gerais. E dois chocolates que do Universo da Pau montei na final. E aquilo era o montelão a final, né, Rogério? É verdade, o montelão a final. E quando a gente, na realidade, e não é fácil você vencer uma final com uma rivalidade e tudo, 5x1, meu amigo. É quando você tem qualidade. Se você não tiver qualidade, você não vai fazer 5x1 num time como o time de Vasco da Pau. Porque não é bobo, não. Um time bem certinho, com as meninas de qualidade. A número 4 lá, que depois até queria brigar lá. Mas isso é normal de dentro do jogo, aquele... Você está ali no clima do jogo. Então, sem dúvida alguma, o time de Pirapora não venceu nenhum... Nenhuma maneira, não. Venceu e venceu bem o time de Vaz e da Palma, que é um time bem estruturado. E quando a gente, muitas vezes, pede aqui aos comerciantes, as pessoas, para patrocinar o time de futsal, porque a gente vê, como o Léo bem disse aqui, a potencialidade dessas meninas. Então, quando a gente pede apoio a essas meninas, é porque... Eu sempre falo aqui, eu não discuto com cabeça de bagra. Quando você discute uma coisa com as meninas que têm a possibilidade, porque a gente vê um potencial nesse time. É um time fortíssimo, que com um apoio maior, com um desenvolvimento maior, vai ser primeiro, segundo, do estado. Você pode ter certeza absoluta. Porque o time do governador Valadares, que venceu o Gino, é um time profissional, né, Léo? As meninas vivem daqui na faculdade, né? É verdade. Nós temos que ver que tem essa diferença. Temos algumas cidades, temos alguns times, que já estão num nível de profissional, já não é mais um time amador. E isso faz a diferença, e aconteceu isso em relação ao Valadares. Mas eu acho que devagar nós estamos acumulando força em Pirapora, experiência, qualidade, os diversos certames que o nosso time tem participado, os treinamentos constantes, né? Esse trabalho de Cleuton, esse trabalho de Zé Hilton, de Jussim, é o esforço que as meninas fazem para estar periodicamente treinando. Nós estamos nos preparando. Eu sinto que nós estamos numa caminhada, Rogério. No futsal feminino, é um lugar que eu enxergo, nós estamos numa caminhada grande de melhorar o nosso time e melhorar a nossa posição no ranking. Legal. Eu vou rapidinho, intervalo, e estou voltando com a parte final do nosso programa, porque nós vamos destacar ainda a fase final do time principal. Já já estou de volta. Obrigado. Obrigado.